Música Amém, só da igreja papada do Senhor? Amém! Irmãos, antes de nós começarmos a falar da palavra do Senhor, que tem bastante tempo mesmo, mas eu fiquei impactado nessa tarde, ali veio com a palavra do nosso irmão João, né? Nós vimos hoje, ele meio preocupado, eu já estava estranhando o meu filho, que meu filho não ia ficar quieto, irmãos. Meu filho não ia ficar de cabeça baixa, né? E eu olhei, falei, está acontecendo alguma coisa? Aí a mãe dele falou assim, não, é porque ele vai trazer a palavra oficial. Eu falei, nossa, né? Glória a Deus, né? Estou vendo que os jovens estão aprendendo, né? Quando é uma coisa mesmo, quando você vai ler a palavra, ainda que seja um jovem, pode ser uma criança, tem uma reverência, e você vê na vida desses jovens da nossa igreja, ela tem uma referência. Amém? Eu ouvo por isso, por cada menina dessas, que tem sido ministrada pela Thaís, eu te falo que você é espelho, não vacila, porque se você vacilar, vão vacilar junto com você. Então, eu acho muito bonito, irmão, quando as crianças tomam, irmãos, a frente de um público, que às vezes a pessoa fala assim, não, esse menino falou que o pai dele mandou. Irmão, negativo. Ele já tem a direção, ele já tem a dinda dele, tem as professoras, tem a Thaís, tem o nosso pastor Renan. Então, eu não falo nada, irmão, eu deixo ele à vontade. Eu não cobro nada. Amém? Tem a mãe dele, se cobre a mãe dele. Mas eu só fico observando, eu acho bonito. A cada um desses jovens, quando vem na frente, irmãos, quando cada um, que nem o Felipe, vem essas meninas louvar, as meninas estão louvando muito. Amém? Que continue assim, irmãos. Continue uma benção, que esse ministério vai crescer. Infelizmente, que muitas vezes, as pessoas não acreditam em nós. Como que é o nome do Amado? Antônio. O irmão Antônio. Infelizmente, porque acha que é uma igreja, tem um salão pequeno, a igreja, Deus não está nesse negócio. Né? Vai achando, irmão. Eu sou assim, eu gosto de... Nossa, eu aprendi com o irmão Antônio, o irmão Francisco. Vai devagar. Porque se você for devagar, você chega. E nessa que você vai devagar, irmão, as suas pegadas ficam marcadas. E aonde você anda, tem marca, irmãos. Então, é bonito isso, porque ninguém está correndo, todo mundo está indo, leito, mas está indo, mas está ficando pegada, irmãos. Nossa, quando ele falou, irmão, sai da boia, ali, você vê que ele falando, ministrando a vida de Jó, que Jó, irmão, ele estava numa situação, né? Ali, a situação, olha, irmão, tem dois lados aqui. Você vê que Jó, ele estava numa direção de Deus. A sua esposa não estava muito espiritual, ela não estava na visão de Jó. Você vê que tem dois pesos aí. Aleluia, você vê que tem mulher que ela edifica, e a mulher que ela destrói. Ali, você vê que a mulher de Jó, irmão, ele olha para ele e diz, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas aí ele fala para você, fala como uma louca, ele não chamou ela. Você fala como uma louca, né? Porque como que eu vou amaldiçoar? Aleluia, quem me criou, irmãos? Aleluia, eu não posso nem entender hoje, mas lá na frente eu vou entender. Aleluia, Deus. Ali, nós vemos que quando ele leu a palavra de Jó, dos seus amigos, né? Amigos, é por isso que eu falo. Num serviço, cuidado, irmão. Num trabalho, cuidado. Eu falo isso. Eu falo mesmo, não mando recado. Tem algumas pessoas que dizem assim, olha, eu sou seu amigo. Eu falei, não, você não é meu amigo. Você é meu colega de trabalho. O pessoal estraga os olhos comigo. Irmãos, eu já falei que eu não tenho amigo aqui. Eu tenho colega de trabalho. Porque amigo, não amigo, amigo mesmo, é quando você está na hora mais precisando, ele está do teu lado. Não é só na hora que você tem ou quando você está bem. É quando você está mal, ele está do teu lado. E eu fui falar isso para uma técnica, que trabalha comigo, ela estralou os olhos, ela disse, você está brincando comigo? Eu falei, não estou, porque você não é minha amiga. você é minha colega de trabalho. Porque você não me conhece e eu não te conheço. Eu posso ser bom aqui, mas se eu te falar alguma palavra, você não vai gostar e você vai me criticar. E amigo, que amigo, ele fala a verdade, ainda que doa para você. E ela ficou assim, irmãos. Então a gente aprende que no mundo a gente não tem uns amigos, a gente tem uns colegas de trabalho. Não confunda, irmãos, o seu trabalho com as pessoas que estão do teu lado. Amiga, teu pai, a tua mãe, que está junto com você. Eu acho tão bonito quando a Leandri está junto, eu acho tão bonito quando essas meninas estão com a Grazielle, porque os melhores amigos são o seu pai e a sua mãe, irmão. Aleluia, o seu trabalho é aquilo que você vai conquistar. Nem todo momento eu vou agradar você. Nem todo momento da igreja o pastor vai agradar. Às vezes você vai falar, pastor, eu posso sair e eu vou falar não e você não vai gostar. Pastor, eu posso sair e eu vou falar não e você não vai gostar. Porque a gente tem que aprender o não também, irmãos. É verdade, você tem que aprender o não. Porque é fácil falar, ô Vitor, pode ir. Ô Vitor, pode ir. Aí um dia o Vitor vai falar assim, pastor, eu vou no aniversário e eu não vou poder ir no culto. Falei negativo. A responsabilidade de tu é aqui, no aniversário. Aleluia, a sua responsabilidade não é comigo, é para a igreja. Você tem um posto, então honra o posto que você está. Olha a Deus, é isso, irmão. Você vai passar a nossa, nunca mais eu quero ir para a igreja. Irmão, um dia você vai ouvir o não do pastor. E não é porque o pastor não quer. Eu falo isso para todo mundo aqui. Para Thaís, eu já falei, já falei para Tamara, eu falei, ó, aproveite, irmãos, a igreja é pequena. Aproveite. Por quê? Porque, irmãos, aqui temos um culto só, que é o culto de sábado, irmãos. Eu não proíbo de ninguém na igreja, de ninguém. Mas você tem que abraçar o teu ministério. Aleluia, eu preciso de você. Ah, mas a igreja da irmã lá, da minha amiga, é, me convidou. Tudo bem, vai no outro dia. Domingo está aí, você pode ir. Então você vai ouvir o não. Glória a Deus. Mas por que você quer ir no sábado? Não vai ter domingo? Vai no domingo. É não, irmãos. Então nós temos que aprender a ouvir o não também. É o não do pastor, é o não da mãe, é o não do pai, e acabou, irmãos. Por quê? Porque se você honrar, Deus vai te honrar. Agora, por que o pastor está falando da palavra de Jó? Por quê? Os amigos de Jó, eram amigos quando ele tinha, quando ele perdeu, a primeira coisa que eles falaram, ele pecou, ele está em pecado, ele está em uma situação, que Deus castigou. Ih, Deus não estava castigando, Deus, Ele estava te provando. Então, irmão, tudo que a gente passa na nossa vida hoje, Ele não está te castigando, Ele está te provando, João Amado. É para amanhã você estar maduro, é para amanhã alguém olhar para você, e você falar assim, ó, eu passei por isso, mas Deus me deu vitória. Eu estava te carregando, eu vi a minha irmã, eu estava desempregado, glória a Deus, e aleluia. Ah, aleluia, mas está faltando alguma coisa? Né? Aleluia. Está te faltando alguma coisa? Não está. Eu falo com o nosso irmão também, o nosso obreiro aqui, o Luiz, que às vezes ele, ô pastor, eu estou correndo, eu não acho porta, eu não, eu quero um emprego, mas peraí, você está orando? Você está consagrando? Vai, continue, irmão, continue, porque Deus, Ele vai abrir a porta. Irmãos, eu tiro a vida do Fernando, eu tiro a vida do Fernando, que ele já passou, e eu vou te dizer, conheço o Fernando, ele era novinho, e ele, irmãos, ele tinha uma responsabilidade, até ir da igreja, e quando ele estava em casa, ele saia correndo no meio do almoço, no meio da tarde, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, vamos embora, vamos embora, por que? Responsabilidade. Aleluia a Deus. É direção, quando você tem uma direção dentro do seu ministério, está aqui. Quantos anos você ficou desempregado? Quatro. Quatro anos. Deus abriu a porta? Ficou grito. Quatro anos desempregado. Faltou alguma coisa? Não. Às vezes, irmão, bate, sabe por quê? Porque é um homem. A mulher está trabalhando, e ele está em casa. Você acha que como estava a cabeça desse homem? E quem tem que levar a comida para a gente em casa é o quê? É quem? É o homem. Mas quem estava levando a mulher? Calma, Fernando, Deus vai abrir, Deus vai abrir. E toda vez que ele fazia uma entrevista, não dava porque ele estava parado, não sei quanto tempo, porque não sei o quê, porque ele fez a cirurgia, e sempre Deus testando, e ele calava, irmão, e Deus foi lá e abriu. Tudo há um tempo na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Que quando Deus dá uma ordenança na vida, mas como eu, Deus, eu, um homem dessa situação, todo leproso, coçando, perdi tudo, perdi casa, perdi filho, perdi gato, não tenho nada. É no nada que Deus vai fazer o tudo. Aleluia. Aleluia. E quando você estiver no zero, irmão, porque ele vai colocar, aliás, dois pauzinhos, três pauzinhos, quatro pauzinhos, e ele vai aumentar, ele vai multiplicar, porque Deus não é, ele não faz conta de menos, mas ele faz conta de mais da nossa vida. Aleluia. E ele abençoa, irmãos. Aleluia. Está aqui o testemunho do nosso irmão Antônio. É isso, Antônio? O nosso irmão Antônio. Nós fomos na casinha dele, casinha pequena, mas Deus foi lá e abençoa. Irmão, olha o tempo que nós estamos vivendo. Aleluia, Deus. Nós estamos vivendo, né, Adri? A Adri pediu oração, a creche ainda estava para fechar, não foi isso? Nós estávamos vendo no grupo, e ela estava contando aí. Fechou, Adri? Não fechou, irmão. Irmão, Aleluia, Deus. Desculpa. E o que eu tenho que ficar reclamando? Eu não posso reclamar o que Deus está me fazendo. Ah, pastor, você não está vindo na igreja? Por enquanto, irmão, porque a mulher está se empregada. Quando ela trabalhar, o pastor sai de um e volta de novo para a igreja. Você entendeu? É o tempo de Deus, irmãos. É o tempo de Deus. Aprenda o tempo de Deus. Obedeça o tempo de Deus. Não queira ajudar a Deus, porque Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da minha e da sua ajuda. Ele quer que você faça. Amém? Então, eu quero deixar bem aqui, irmãos. Olha a diferença. A mulher de Jó, pede para ele amaldiçoar, né? Agora, irmãos, vamos ler aqui no livro, Segunda a Reis, capítulo 4, no versículo 22. Olha a diferença da mulher, irmão, sábia, né? A mulher, irmãos, ela tinha dinheiro, ó. Ela tinha muito, não era pouco, não, viu? A Bíblia diz que era uma mulher rica. Quando ela vê um homem de Deus passando todo dia na porta da sua casa, aleluia, aí ela vê que era um homem de Deus. Aí ela chega no seu marido e diz, bem, todo dia aquele homem ali passa de frente na nossa casa. Todo dia é um homem de Deus. É por isso que você tem que dar, testemunho, você tem que andar ali com a sua cabeça, ali é erguida, você tem que andar conforme Deus quer que você ande. Ali é para quando as pessoas olharem para o Fernando e dizem, verdadeiramente, aquilo vai um evita. Ele passou na situação, mas está dando glória a Deus. Aleluia! E aquele homem profeta, aleluia, louvado seja o nome de Eliseu, ele estava passando, e aquela mulher, eu já disse para o esposo, olha, vamos fazer um macaco, um quarto, ali é para que esse homem venha descansar, porque eu vejo que ele faz a obra, que eu vejo que ele vai para cima e para baixo falando do amor de Deus. Você vê, irmão, nem todo mundo olha com o olhar dessa maneira para um cristão. Aleluia, mas Deus sempre vai colocar pessoas boas para ajudar alguém. Aleluia, Deus, ele vai sempre usar alguém, irmão, para te abençoar. Aleluia, você pode dizer, eu tenho uma cesta básica da Maria ali, mas ela vai, aleluia, na mesa branca, não interessa, Deus está usando ela para te abençoar. Aleluia, não importa, irmãos, tem pessoas dizendo, olha, irmão, esse negócio aí não é que Deus, irmão, como não? Olha, se Deus, o próprio Deus, aleluia, fala que as coisas, ainda que você ache que as coisas são imundas, então profetize para que ela seja abençoada, porque a tua palavra tem poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos que esta mulher, olha, mulher sabe, irmãos, mulher, aleluia, sabe, ela não quis nada porque ela já tinha dinheiro, Alexandre, ela já era uma pessoa de porte alto, aleluia, ela tinha, aleluia a sua casa, ela tinha dinheiro, então ela não precisava de nada. Mas Deus coloca sempre as pessoas para ajudar. E o que que acontece nessa história, irmãos, o que me chama a atenção? Aleluia, que em tudo isso ela não pediu nada para o profeta Adriana, ela não pediu nada. Aleluia, ela só abençoou. Aí o profeta, ele se achou, ele procurou, dizendo para o seu moço, dizendo, olha, vê o que que ela precisa, vê o que que ela necessita. Como chama a senhora mesmo, a mãe do nosso irmão Augusto? Dona Márcia. Aleluia, a senhora crê, eu creio que a senhora crê, porque se seu filho é uma benção, a senhora também é uma benção. A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças, se são heranças, a nossa coroa. Aleluia, então, irmão Márcia, nós vemos, dentro da palavra, que Deus ali não mente. Deus é aquele que, ele abençoa o cristão. Por quê? Porque quando aquela mulher olhou, ela foi e fez um quarto, e quando ela fez um quarto, ele se achou como um homem de Deus, que é, vamos dizer assim, que ele olhou e dizendo, olha, o que eu posso fazer? Aleluia, dá uma olhada na casa da Adriana, eu vou ver o que ela precisa, mas a Adriana não precisa de nada, ela tem tudo. Não, mas ela precisa de alguma coisa. Às vezes, irmão, você olha pela aparência, você olha por fora, mas por dentro, quem conhece somente Deus. Aleluia, aleluia, e o moço diz, olha, profeta, ela não precisa de nada, ela tem tudo. Não, ela tem alguma coisa, ela precisa de alguma coisa. sempre nós vamos precisar, sabe de quem? Irmão de Cristo. O que a gente vai precisar do Espírito Santo? O que nós vamos precisar? A unção do Senhor. Aleluia, por quê? Porque nós somos a diferença. Aleluia, aquela mulher, aleluia, aquele moço olhou, e disse, olha, sabe o que eu prestei atenção? Dentro da casa dela, profeta, o quê? Ela não tem filho. Ela não pediu nada, irmãos. Aleluia, aí quando ele volta, chama ela, e diz, olha, há um tempo, e nesse tempo, Aleluia, quando eu voltar, tu darás, tu darás luz, de um filho. Ela disse, mas eu não pedi filho, eu não quero filho. Mas só Deus sabia o coração de uma mulher, irmãos. Toda mulher, quando casa, quando ela já tem o seu lar, a sua família, ela quer, crescer, ela quer ter um filho, toda mulher quer ter um filho, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, e foi embora o profeta, irmãos. Passa o tempo, aquela mulher, fica grávida. Olha que benção, né? Tudo uma maravilha, irmão. Olha, o profeta profetizou, e aconteceu. Olha que lindo, né? Aí foi crescendo o moço, irmãos. O moço foi virando um jovem bonito, foi trabalhando com o seu pai, um belo de um dia, irmão. O que que acontece? Ele sente dor de cabeça. Ele disse, pai, estou sentindo dor de cabeça. Ele disse, vai até a sua mãe. Olha, irmão, sempre assim, né? O marido, o homem não sabe, não conhece, não sabe fazer nada, vai lá, vai na sua mãe, ela vai te dar um remédio. Vai na sua mãe, ela vai te dar um remédio. tudo é a mulher. Olha a diferença da mulher de Jó por essa mulher, irmãos, que tinha condições financeiras boas. Aleluia! E agora, o que que acontece? O menino chega. Né? Vamos ler aqui, irmãos. Eu quero que os irmãos me ajudem. Rapidamente, já estou terminando. O 22, o 23, 24, 25, e o 26, 27, 28. Eu vou ler o versículo 22. Amém? Eu vou ler o primeiro versículo que diz assim, chamou o seu marido e disse, manda-me um dos seus moços e uma das suas jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volto. Disse ele, por que queres ir ver com ele hoje? Não é uma nova de sábado. Ela disse, tudo vai bem. Então abafou o seu jumento e disse ao seu moço, guia e anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu estou de certo. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que vem do homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço, eis a Tsunamita. correndo ao encontro, e disse, vai bem contigo, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela respondeu, vai tudo bem. Chegando ela ao monte, a presença do homem de Deus, apegou-lhe-se aos pés, chegou-se Gease para retirar Corém. O homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, me encobriu, e não me manifestou. E disse ela, pede, e eu, e eu ao meu Senhor, algum filho, não disse eu, não me enganes. Vou ler de novo, irmão, e disse, e disse ela, pedir, meu Senhor, algum filho, uma pergunta, ela está perguntando, pedir eu, algum filho, para você, profeta, ainda é, irmão, o negócio é meio estreito, não é? Aí, assim, e disse, e disse, e pediu, e pediu-se, o meu Senhor, algum filho, e disse, não me engane, amém, irmãos? Amém. Agora, vemos que, há duas, vemos, há duas histórias, irmãos, de mulheres diferentes, mulheres sábias, e mulheres que edifiquem, e há outras, que destroem. A mulher de Jó, ela pediu para o marido, amaldiçoar o seu Deus, e morrer, mas a mulher, irmão, sábia, sabe o que ela fez? Quando chega o menino, aleluia, com aquela dor de cabeça, dentro da sua casa, ele coloca a sua cabeça, entre os joelhos, e naquele momento, que ele coloca, irmãos, ele vem, a falecer, ele vem a falecer, ele morreu, irmãos, quando um filho nosso, alguém pede um filho, o que ela, a esposa vai fazer? Automaticamente, vai correr ao seu marido, mas ela foi até ele dizer, marido, peça que um dos seus moços, monte, numa jumenta, para que eu vou até o profeta, aí ele estranhou, irmãos, mas como, hoje não é, hoje não é sábado, não é lua nova, por que você quer ir até o profeta? Ela não falou nada, ela ficou quieta, irmão, ela ficou, aleluia, aleluia, dizendo, eu creio que, a Bíblia não diz, mas eu quero crer, irmãos, que aquela mulher, se falasse para o seu esposo, ele não ia entender, ele ia entrar em desespero, ela fechou a boca, e foi falar para aquele irmão, para o profeta, aleluia a Deus, o mais bonito, o mais lindo, que quando ela chega, irmão, ao monte de canelo, atrás do profeta, automaticamente, o profeta vê ela de longe, já conhece a mulher, aleluia, e falou para aquele irmão, o amigo dele, que estava ao lado, assim, aquela, é a sulamita, aleluia, mas Deus já tinha revelado, irmãos, Deus é aquele, que ele não engana, ele não te engana, ele te, ele te dá a revelação, da palavra, ele te dá a revelação, insônios, aleluia, sabe o que aquela mulher fez, ela poderia ter chegado ali, toda desesperada, mas ela não, irmãos, ela correu, se jogou aos pés, aleluia, enquanto se joga aos pés, irmão, daquele profeta, ele vai, disse, vai tudo bem, com teu marido, ela disse, vai tudo bem, com meu marido, vai bem, com teu filho, ela disse, vai tudo bem, com meu filho, mas não ia bem, irmãos, aleluia, o que eu quero dizer, nessa noite, aleluia, ainda que nada vai bem, aleluia, não mostre para o teu adversário, que você está derrotado, aleluia, porque o adversário, ele vai olhar para você, dizer, eu quero ver agora, ela vai murmurar, ela vai falar, que não está nada bem, ela vai olhar e vai dizer, olha, não está nada bem, mas aquela mulher foi a diferença, irmãos, a diferença da mulher de Jó, e a mulher surda, a mulher sábia, e a mulher tola, aleluia, o que ela fez, ela disse, olha, vai bem comigo, vai bem com meu filho, aleluia, e se jogou, irmão, aleluia, e quando, aleluia, se tentou, aleluia, desencostar, afastar, ele disse, deixa essa mulher, que ela está, amargurada de alma, aleluia, falando de que Deus dá a revelação, para ele, irmãos, aleluia, e aí ela olhou para ele, e disse, homem de Deus, eu te pedi algum filho, para você, ela não tinha pedido, irmãos, aí tem pessoas, que ela dizia assim, mas eu, não pedi para ser evangélico, eu não pedi para ser crente, aleluia, eu não pedi para servir a Deus, ah, eu entrei na igreja, levantei minha mão, e eu não pedi, não, irmãos, não deixe, não se, aleluia, não se desespere, não se renuncie, aleluia, aquilo que Deus colocou na tua vida, além da que as lutas estão vindo, ainda da que as provas estão vindo, aleluia, faça que nem essa mulher se joga, aleluia, nos pés do Senhor, e disse, vai tudo bem, ainda que não vai nada bem, irmão, ainda que a porta, está fechada, aleluia, está tudo bem, não está uma maravilha, mas Deus sabe que não está, irmão, Ele quer o fim da tua boca, aleluia, a tua confissão, a tua gratidão, aleluia, ainda que, aleluia, me arranque, ainda que eu esteja duro, ainda que eu vou para a cinza, eu não vou deixar de louvar ao Senhor, porque eu sei que o meu reivindicador vive, ele vive para sempre, aleluia, essa é a diferença, aleluia, vemos outras mulheres, porque eu estou falando de mulheres hoje, irmãos, aleluia, porque quando o nosso irmão, aleluia, João estava lendo, aleluia, falando de jovem, eu já lembrei da mulher, e quando o Senhor me deu esta palavra, o Senhor me mostrou, aleluia, a diferença, aleluia, louvado seja de mulheres sábias, e as mulheres tolas, aleluia, as mulheres que edificam, e aquelas que não edificam, aleluia, porque aquelas que edificam e não ainda, que ela está passando por multa, ela não nega ao Senhor, eu não vou negar, ainda que me arranque, aleluia, ainda que me tire, aleluia o meu emprego, mas eu vou louvar ao Senhor, aleluia, aleluia, é por isso que eu louvo, eu amo irmãos, de estar na presença do Senhor, ah pastor, mas você não passa a prova, passo, tem momento que você quer parar, tem momentos que eu quero parar, mas toda vez que eu olho para trás, aleluia, Deus, Ele sempre deixa uma marca na minha vida, aleluia, no meu tempo todo irmãos, aleluia, aleluia de evangelho, que nós estamos engatinhando, aleluia, Deus, Ele sempre deixa uma marca, que eu sempre olho para aquela marca, não tenho como eu voltar atrás irmãos, irmãos, se você for ver, tudo que você passou, esse ano todo, um ano, e acho que, quatro meses, seis meses aí, de pandemia, irmãos, estamos aqui, eu posso, agradecer a Deus, hoje é dia de culto, de agradecimento, eu posso dizer, eu agradeço o Senhor, sabe por que irmãos, irmãos, porque todo dia, quando começou, essa pandemia, o pastor estava dentro, estava na casa, a casa toda fechada, a gente tinha que pegar, o corpo, colocar dentro de um saco, fechar o saco, e respirar aquilo, aleluia, irmãos, e hoje, irmãos, nós fizemos vários exames, nada, nada, nem passei raspando, irmão, nem passei raspando, a doutora, olhando esse rapaz, aleluia, sabe por que irmãos, eu agradeço a Deus, todos os dias, eu fico preocupado, com a minha esposa, fico preocupado, com o meu filho, fico preocupado, com a minha mãe, teve uma época, eu fiquei quatro meses, sem ir na casa da minha mãe, e Deus, tem guardado a minha vida, nosso ministério, irmão, alguns pegaram, né, alguns pegaram, mas graças a Deus, estão todos aqui, não perdemos, irmãos, não perdemos aqui, do nosso ministério, a gente perdemos amigos, nós perdemos parentes, amigos próximos, aleluia, quase a família toda, foi sobrinha, foi tia, foi avó, foi tio, perdemos uma tacada só, irmãos, mas eu posso erguer a minha cabeça, e agradecer ao Senhor, nesse culto de gratidão, 2021, irmão, estamos no meio do ano, irmãos, e pessoas estão dizendo, pastor, Deus está abrindo o porta, Deus está fazendo isso, glória a Deus, não somos merecedores, irmão, nós não somos merecedores, de nada, mas Deus tem nos dado vitória, aleluia, Deus agrave, irmãos, com tudo que ela, com tudo que ela passou, aleluia, no começo do ano passado, 2020, para 2021, com um monte de crianças, daqui a pouco, aquele rebolito, daqui a pouco, não sei o que, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela está grávida, e aí, agora, ela está grávida, ela tem pressão, ela tem tudo na vida, mas Deus já quer do teu coração, porque eu estou no barco, e quando Deus está no barco, irmão, aleluia, ele pode até balançar, mas afundar, não afunda, aleluia, porque quem está no meio, é o Senhor, quem está na minha vida, é o Senhor, quem está na tua vida, é o Senhor, aleluia, pode dar, nada dando certo, irmão, aleluia, mas eu sei, que o som vai brilhar para você, eu sei, aleluia, o Senhor, vai entrar na tua casa, e você vai colocar aquela placa, dizendo, verdadeiramente, a minha casa te serve, Senhor, aleluia, que o teu marido ainda não serve, mas profetiza, vai bem com você, vai bem, vai bem com o teu marido, vai bem, vai bem com o teu emprego, vai bem, ainda que nós estamos sendo moídos, irmão, mas estamos bem, porque nós estamos na presença do Senhor, e agradeço a ter oportunidade, em nome do Senhor, aleluia, eu só tenho que agradecer a Deus, só, irmãos, a cada momento, a cada dia que eu venho nessa igreja, a gente entra aqui, e eu vejo essas paredes se levantando, está devagarzinho, irmãos, mas está marcado ali, está devagarzinho, você está pisando, está tendo marca, glória a Deus, irmão, a Deus vai te honrar, não queira fazer nada correndo, porque correndo você não chega, mas se você, irmão, pisar firme, vai ficar marca, e quando fica marca, as pessoas vão dizer, alguém passou aqui, alguém passou aqui, aleluia, Deus está passando com você, aleluia, aonde você estiver, irmãos, aonde você estiver, aprenda isso, eu falo sempre isso, para quem é do nosso ministério, Deus está abrindo porta, irmão, aleluia, agradeça a Deus, abençoe, Senhor, olha, irmão, por que eu te falo isso, porque já aconteceu, de eu ter um emprego bom, e não precisar de ir para a igreja, eu mandava o meu dinheiro, meu dinheiro, mas é, eu quero, estou aí, minha cesta básica, achando que eu estava, apavorando, aleluia, Deus está falando, não é nada disso que eu quero, eu quero a tua vida, no meu altar, eu quero, é a minha presença, na tua vida, aleluia, você pode ter tudo, e se você não tiver Deus, você é um saco vazio, você pode ter carro, a melhor casa, um carro importado, eu estou vendo aquele, aquele meu vizinho, meu colega, com aquela nave, irmão, eu não preciso de nave, eu preciso de Deus, aleluia, eu não preciso de carro importado, eu preciso de carro importado, eu preciso somente um carro, para me levar, para cima, e para baixo, na presença do Senhor, amém irmãos? Amém? Que Deus abençoe, muito obrigado, a mãe da nossa irmã, do nosso irmão, Augusto, Deus abençoe, querida, Deus abençoe a sua vida, grandemente, amém, a ser aqui com a posse de vitória, e de bênção, dentro do teu lar, amém? Muito obrigado, de ter confiado no teu filho, conosco aqui, a lei está sendo bem guardada, que a gente ama ele muito, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!